Jogar em casa não poderia ser diferente. A torcida do Princesa do Solimões fez festa e com direito a banda. Sempre que a gente pode, a gente está aqui com a família. Às vezes o calor é muito intenso, tem como trazer ele, então a gente fica em casa. Mas sempre que dá, a gente está aqui para prestigiar o time da terra, que é o Manacá por olho. O calor de quase 30 graus no estádio Gilbertão aqueceu os mais de 800 torcedores que compareceram ao estádio para assistir o primeiro duelo contra o Gurupi do Tocantins. E tinha gente confiante na vitória fácil do Tubarão do Norte. É, eu acho que meteu a bola mais no branco, que a bola não está chegando nele. E no baixinho lá no Everton, que também é o nosso criquido aqui da nossa região. Eu espero que a bola enfiada saia, não vai ser só um gol, não. É, mas não foi bem isso não. Se nas arquibancadas estava quente, em campo o jogo pegava fogo. Logo no início, Regis mostrou oportunismo e abriu o placar para os visitantes. O Princesa não se abateu e foi com tudo em busca do gol. Numa jogada individual pela ponta esquerda, Getúlio cruzou na medida para Branco empatar o jogo. Com o pôr do sol, a temperatura diminuiu, mas o jogo continuou quente e cheio de surpresas, principalmente com a entrada de um jogador, que mudou a cara da partida. O técnico Alberoni chamou a Milton, que nesse esquema tático atuou pelo meio campo. Foi aí que o Princesa começou a ganhar força e conseguiu criar mais jogadas do que quase todo o primeiro tempo. E quando tudo parecia conspirar a favor, eis que o gurupi mais uma vez surpreende. Bruno Moraes, o artilheiro do time, mudou de novo o placar. O empate do Princesa não demorou muito. Toró foi derrubado na área e o Everton, com direito à paradinha, empatou novamente. Depois do gol, um lance polêmico que deu origem ao segundo amarelo de Toró e, consequentemente, à expulsão. Com um a menos, o Princesa passou a trabalhar mais a bola. E em uma dessas jogadas, o Hamilton, que veio do banco de reservas, recebeu a bola na pequena área e, com frieza, tocou para o Everton marcar o terceiro do Princesa. A vitória momentânea dava uma leve vantagem para o Princesa no jogo da semana que vem. Mas o gurupi pressionou em busca do empate e conseguiu. Aos 46 minutos, Rafael Saião dando números finais ao jogo, 3x3. Corremos atrás, que era difícil, né? Empatamos, viramos. O jogo que era mais difícil ainda, uma bobeira nossa lá, pegamos o gol lá. A gente jogou certinho, né? Mas eu acredito que foram muitos erros nossos que resultaram no gol do adversário. Por isso que a gente vai trabalhar durante a semana, em cima desses erros aí, para chegar lá no gurupi e tentar a classificação. Os dois times foram muito decisivos na hora de finalizar, souberam concluir gol. Agora é pegar essa viagem de volta, treinar durante a semana, que nós temos um segundo jogo muito duro contra eles. Princesa dos Solimões e Gurupi voltam a se enfrentar no domingo que vem, em Gurupi, no Tocantins. Para avançar para a próxima fase, o Princesa dos Solimões precisa de uma vitória simples, ou um empate acima de quatro gols. Transcrição e Gurupi Transcrição e Gurupi Transcrição e Gurupi